Música Hoje nós vamos falar sobre mensagem 21 que tem por título Assentados nos Lugares Celestiais em Cristo Jesus que corresponde a semana 5 deste Alimento Diário que tem por tema Efésios O Mistério de Cristo à Igreja Abençoados com toda sorte de bênção espiritual A mensagem, esta mensagem começando pela segunda-feira da semana 5 ele fala da questão da fé e a fé é o foco do livro de Gálatas e nós queremos revisar novamente que a Bíblia possui quatro livros que podemos chamar de coração dos escritos de Paulo ou coração da Bíblia esses quatro livros são Gálatas Colossenses, Efésios e Filipenses e nós podemos fazer uma ilustração para melhor memorizarmos e entendermos usar uma ilustração de um avião este aqui é um modelo de um avião todo avião tem uma fuselagem é justamente para levar os passageiros é para isso que serve o avião para transportar e esta fuselagem corresponde ao livro de Gálatas que é onde fala todo o plano central da economia de Deus o plano de Deus para salvar o homem e para fazer do homem o seu herdeiro para reinar no mundo que há de vir e para que este avião esta fuselagem pudesse levantar voo então são necessárias duas asas uma asa podemos chamar de asa chamada de Colossenses e a outra asa de Efésios a ordem da Bíblia é primeiramente Efésios depois Colossenses mas nós preferimos na hora da explicação primeiramente Colossenses por quê? porque Colossenses trata do mistério de Deus que é Cristo e o livro de Efésios trata do mistério de Cristo que é a igreja portanto com estas duas asas este avião pode levantar o voo todavia todo avião para levantar o voo precisa ter um plano de voo tem um destino uma direção uma meta e a meta está no livro de Filipenses o livro de Filipenses fala sobre fala sobre a meta que é prosseguindo para o alvo esquecendo as coisas que para trás ficam prosseguindo para o alvo para o prêmio da soberana vocação esta é a nossa meta o prêmio da soberança soberana vocação é o reino dos céus que Deus destinou para nós governarmos portanto este avião vai nos levar até o reino todavia nós precisamos ainda além desses quatro livros precisamos de um livro suplementar que corresponde a pista de decolagem este livro é o Filemon nós vamos falar ao longo dessa série e o Filemon corresponde ao amor que é necessário para aperfeiçoar pessoas inúteis para Deus em pessoas úteis para Deus e esse processo todo é o que Deus está fazendo conosco então graças a Deus são quatro livros que correspondem a Deus fazer levar-nos até o reino bom o livro de Gálatas ele fala do plano da economia de Deus para que tudo isso seja realidade para nós o o livro de Gálatas ele fala a importância da fé Paulo disse para os Gálatas vocês receberam o espírito foi pelas obras da lei ou pelo ouvir da fé isto é vocês receberam vocês receberam o espírito pelo mérito das suas obras vocês praticaram a lei é por isso que vocês receberam o espírito ou simplesmente pro crer em Jesus então é evidente que na economia de Deus no novo testamento no plano da salvação de Deus para nós na nova aliança a fé é o ponto essencial quer dizer não é pelas obras que fazemos para Deus mas é a fé quando cremos em Jesus essa fé nos traz as coisas de Deus para nós e essa o foco dessa semana são as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo nós não temos como buscar as bênçãos que estão nos lugares celestiais que estão na esfera espiritual usando método humano praticando obras da lei só tem uma maneira de nós alcançarmos as coisas que estão na região celestial é por meio da fé então a fé é substantifica as coisas de Deus aqui no mundo presente a fé traz a existência as coisas que não existem aqui e a fé é capaz de ressuscitar os mortos essa fé é pela qual Abraão foi justificado e Abraão foi o pai da fé porque ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça não foi porque Abraão praticou algumas obras que agradaram a Deus mas é porque Abraão creu isso lhe foi imputado por justiça e uma das experiências muito fortes de Abraão no tocante a fé é de que Deus havia dado muitas promessas para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra nele seriam benditos todos os povos da terra e que a sua descendência seria tão numerosa quanto as areias do mar e em outra ocasião a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e mediante todas essas promessas Abraão indagou a Deus mas eu não tenho um filho como quem é que vai receber essa promessa toda se eu não tenho descendência seria seria Eliezer ou Damaceno que está na minha casa Deus disse não teria que ser gerado de ti então como a Sara sua esposa não podia lhe dar filho ele ele aceitou anuiu ao conselho da Sara lhe dando a sua serva por esposa ele tomou H e com ela nasceu Ismael este foi o filho nascido pela carne com o esforço da carne Deus não precisa do nosso nosso esforço para ajudá-lo a cumprir o que ele quer cumprir isso fez com que Deus não aparecesse a Abraão por 13 anos da sua vida de 86 anos de idade quando lhe nasceu Ismael Deus só foi aparecer a Abraão aos 99 anos de idade e ali Deus logo apareceu e dizendo eu sou o Deus todo poderoso anda na minha presença e ser perfeito é só isso que Deus queria de Abraão crê que Deus é o Shaddai era aquele ele era ele era o todo poderoso que era suficiente para Abraão Abraão não precisava usar sua carne para produzir alguma coisa para Deus tudo que Deus queria de Abraão Deus poderia lhe dar portanto bastava para Abraão andar na sua presença hoje é a mesma coisa tudo que nós precisamos fazer é pela fé andar na presença de Deus ele é capaz de fazer todas as coisas portanto você que está me ouvindo não não precisa se preocupar em fazer alguma coisa para Deus Deus é capaz de fazer tudo na nossa vida basta nos crer nele e andar na sua presença muito bom aí a partir de terça-feira nós entramos em Colossenses em Colossenses eu queria falar um pouco sobre rapidamente sobre a verdade do evangelho aqui vou ler o versículo 5 do capítulo 1 de Colossenses por causa da esperança que vós está preservada nos céus da qual antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho que chegou até vós como também todo o mundo está produzindo fruto e crescendo tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade que é a verdade do evangelho já explicamos em outras ocasiões a verdade do evangelho é simplesmente Deus então enviou seu próprio filho ele se fez um homem para que o homem pudesse ser salvo por ele e ganhasse a sua vida e no fim crescer e ganhar toda a plenitude dessa vida da natureza de Deus e participar-se da vida e da natureza de Deus até que o homem seja como Deus é em vida e natureza todavia sem a sua deidade mas para isso a própria palavra de Deus ela é a palavra da verdade do evangelho ela mesmo produz fruto é uma essa palavra que sai da boca de Deus ela é viva mas nós precisamos ouvir e entender se nós não entendemos essa palavra fica infrutífera assim como em Mateus 13 aquela semente que caiu à beira do caminho foi aquela aquela semente que não frutificou porque é alguém que ouviu a palavra a recebeu com alegria mas não entendeu então nós precisamos entender precisamos de entendimento espiritual para entender a palavra de Deus então toda a palavra que nós ouvimos temos que buscar entender buscar pelo espírito entender o que Deus quer falar conosco bom toda em toda a palavra de Deus ali está contida a graça de Deus na verdade então precisamos entender que Deus está querendo nos dar de graça pela fé então ao entender essa palavra trabalha em nós produz fruto cresce não é isso é para isso que Deus quer que essa palavra cresça em nós e nos leve ao destino que é o reino de Deus portanto nós que éramos nós que éramos inimigos de Deus estávamos estávamos mortos em delitos e pecados mas ele veio aqui na terra realizou a sua redenção a obra da redenção por nossa causa e hoje dia a dia ele está operando esse milagre dentro de nós pela fé essa fé está crescendo em nós e na quarta-feira nós podemos ver que em Colossenses fala da primazia de Cristo Cristo é simplesmente tudo 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 né aqui no versículo capítulo 1 de Colossenses no versículo 15 diz ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra as visíveis e também as invisíveis sejam tronos sejam soberanias sejam principados quer protestades tudo foi criado por meio dele e para ele ele é antes de todas as coisas nele tudo subsiste eu queria aqui dizer para vocês nós não temos ideia ainda esse presente essa graça que Deus deu para o homem que é Cristo portanto o mistério de Deus é Cristo Deus quer apresentar esse esse Cristo maravilhoso como um presente para o homem como uma graça para o homem mas ele realizou a redenção por nós como eu já disse mas eu queria mostrar um pouquinho mais Cristo é simplesmente tudo também na criação hoje os cientistas estão correndo atrás da teoria de tudo isto é a teoria que uma teoria que consiga explicar desde a teoria da relatividade do Einstein que vale para macrocosmos deste universo os astros físicos usam essa teoria todavia essa teoria ainda não explica segundo eles o instante do Big Bang e também não explica os buracos negros e por outro lado nós temos a física quântica que estuda as menores partículas de subpartícula de átomos portanto até hoje eles tentam achar qual é realmente a menor partícula porque a hora que eles acharem a menor partícula eles vão descobrir vão ter uma teoria que explica todas as coisas desde macrocosmos até microcosmos mas eu quero dizer para vocês pela bíblia que em Colossenses 1 versículo 15 em diante mostra que Cristo é essa partícula menor que Deus usou para formar todo o universo se você quer chegar até o ponto mínimo de quem formou todo esse universo Cristo ele é antes de todas as coisas nele tudo subsiste e nele foram criadas todas as coisas quer dizer ele é essa menor partícula e por outro lado ele também é aquele que a tudo enche em todas as coisas como no micro como no mar tanto no macro Cristo ele é tudo por isso aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude mas não é só isso Cristo não só ele é a menor partícula da criação e também aquele que enche todas as coisas da criação ele também é a menor partícula da nova criação e também ele enche todas as coisas da nova criação porque aqui diz assim ele é a cabeça do corpo da igreja versículo 18 ele é o princípio o primogênito de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia Cristo é tudo na nova criação para que no corpo de Cristo no que Deus pretende fazer conosco da nova criação ele terá primazia Deus fez Cristo terá primazia em todas as coisas ele é a cabeça do corpo portanto é isso é um é uma uma riqueza que só em Colossenses é descrita bom aqui chegamos na quinta-feira quinta-feira nos mostra que o livro de Efésios ele mostra a visão completa da economia de Deus do novo testamento e como nós dissemos Efésios fala de mistério de Cristo que é a igreja ora Deus tem um mistério e mostrou para nós Cristo para que Cristo tenha primazia em todas as coisas agora Cristo também tem um mistério ele quer mostrar para nós e o seu mistério é a igreja e em Efésios capítulo 1 mostra que Cristo ele Deus deseja nos abençoar nos tem abençoado com toda sorte de benção espiritual nos lugares celestiais nas regiões celestiais em Cristo essa benção não está aqui na terra você não encontra aqui em supermercados você só vai encontrar em lugares celestiais onde Cristo está então graças a Deus hoje pela fé nós podemos estar conectado com Cristo e nós até segundo o livro de Efésios nós estamos assentados depois que Cristo ressuscitou nos fez assentar-se juntamente com ele nos lugares celestiais acima de todo principado potestade poder domínio de todo nome que se possa referir no presente século e no vindouro e graças a Deus ele deu tudo isso para Cristo e deu Cristo para a igreja o qual é a cabeça do corpo da igreja a qual é o seu corpo que é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas portanto Cristo é a plenitude de Deus e a igreja é a plenitude de Cristo aí quando chegamos em Efésios capítulo 3 eu queria mostrar uma coisa que nós pensamos já que as a criação de Deus do universo é uma maravilha não é isso que os cientistas não param de descobrir novas coisas mas eu vou dizer para vocês que a a criação em si do universo ainda não é o grande mistério né que Deus manteve oculto por tantos séculos das gerações vou escrever vou ler aqui para vocês capítulo 3 Efésio versículo 8 em diante a mim o menor de todos os santos me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo que evangelho é esse e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas para que para que pela igreja vou explicar um pouco melhor versículo 9 versículo 9 diz assim manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus quer dizer tem alguma coisa que Deus quer revelar uma coisa muito grande Deus que criou todas as coisas aqui fala Deus criou todas as coisas para nós já é uma grande maravilha mas Deus não fez isso uma grande maravilha porque para Deus criar as coisas ele com uma palavra o faz então ele não tem essa dificuldade em criar as coisas essa maravilha que nós conhecemos no universo mas para ele fazer de nós a sua igreja e nos trabalhar ao ponto de sermos membro do corpo de Cristo isso é muito mais difícil do que criar o universo por isso ele diz e manifestar para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principais perdão dos principados e potestades nos lugares celestiais segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor portanto para Deus edificar a igreja para Deus fazer de nós a sua igreja o corpo de Cristo Deus precisa de muito poder para conseguir fazer isso eu diria o seguinte é mais fácil Deus criar o universo com toda essa maravilha que está aqui do que Deus por exemplo trabalhar em você porque se para Deus trabalhar em você mudar você transformar você precisa do seu consentimento precisa da sua cooperação portanto para Deus é mais fácil criar todas as coisas do que ele fazer essa maravilha que ele está fazendo que é trabalhar em nós como a sua igreja como o corpo de Cristo como membro do corpo de Cristo todo dia a sua vida a sua graça está operando em nós esta sim é a grande maravilha do universo é isso que eu queria chamar a atenção então nós hoje devemos buscar e pensar nas coisas lá do alto nas coisas celestiais do contrário se ainda continuamos buscando as coisas terrenas nós de um lado somos muito superficiais na palavra de Deus e por outro lado nós não cooperamos com Deus em fazer essa grande maravilha que é edificar a sua igreja o corpo de Cristo precisamos lutar todos os dias pela fé buscar as bênçãos espirituais nos lugares celestiais para que essa fé possa crescer em nós essa igreja seja edificada e no capítulo na semana 5 começa a falar da escolha e também da predestinação de Deus Pai Deus Pai nos escolheu antes da fundação do mundo antes que o mundo existisse antes que eu e você existíssemos Deus já havia nos escolhido em Cristo e por outro lado ele nos predestinou predestinou para a filiação para sermos filhos maduros filhos herdeiros essa palavra filiação não é meramente ser filho mas é filho crescido maduro capaz de administrar a herança de Deus Pai e para isso ele precisa trabalhar em nós precisa nos fazer crescer esta é a salvação completa de Deus sobre nós essa é a grande maravilha que Pedro em sua primeira epístola ele descreve como Deus está trabalhando em nós como se refina ouro esse ouro que está produzindo dentro de nós que é a natureza de Deus esse ouro vai ser mais precioso do que ouro perecível e Deus está fazendo esse trabalho tudo é para salvação da nossa alma Deus está fazendo essa maravilha isso que eu estou dizendo essa salvação que está produzindo dentro de nós salvação da nossa alma conseguindo nos transformar mudar o nosso jeito de ser pela sua vida é uma salvação maravilhosa essa salvação é tão maravilhosa que eu vou dizer aqui para vocês no capítulo 1 de 1 Pedro no versículo versículo 10 foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram os quais profetizaram acerca da graça a voz destinada investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam a eles foi revelado que não é não para si mesmos mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o evangelho coisas essas que anjos anelam perscutar quer dizer essa salvação é tão maravilhosa que os profetas antigamente queriam saber para quem eram eles descobriam que não eram para eles essa salvação é para nós hoje nós que está já acontecendo na nossa vida essa salvação é tão maravilhosa que até os anjos anelam perscutar em grego aqui tem um sentido de que os anjos esticam o pescoço querem saber é para quem esta salvação tão maravilhosa e nós ganhamos a grande loteria celestial é para nós essa grande salvação que está operando em nós bom no sábado fala que Deus ele ele fez com que Cristo fosse o primeiro homem que foi coroado de glória e de honra com o objetivo de ele nos aperfeiçoar nos fazer chegar um dia também de sermos coroados de glória e de honra e aqui eu queria apresentar uma coisa muito interessante que em primeira em Colossenses capítulo versículo 11 diz sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória em toda perseverança e longanimidade com alegria eu queria chamar atenção aqui uma coisa não tenho não vou explicar muito e aqui diz operar da glória de Deus em nós produz o que Paulo chama de Cristo em nós a esperança da glória quer dizer eu não sei se você sabia que nós somos o livro de Romanos capítulo 9 fala que nós somos os vasos de misericórdia para a glória ele nos destinou quer dizer Deus criou para nós né para sermos enchidos da glória de Deus todavia o homem pecou e Romanos 3 23 fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus mas graças a Deus que Deus quer nos encher de glória ele nos redimiu nos salvou ele está nos transformando de glória em glória em 2 Coríntios 3 versículo 18 ali fala que nós estamos sendo transformados de glória em glória portanto fique você sabendo que você é um vaso e Deus quer encher você de glória e um dia você será coroado de glória para receber a herança de Deus Pai essa é a grande maravilha da salvação de Deus e no domingo termina que o Espírito nos selou e o Espírito Santo o selo selou-nos para certificar-se que nós pertencemos a Deus e não só isso ele hoje como Espírito vive dentro de nós a todo o tempo que precisarmos das coisas celestiais é só voltarmos para o Espírito e ele também é o penhor é a garantia da nossa herança naquele dia nós vamos buscar a nossa herança a nossa propriedade e resgatar ela pelo Espírito que Deus dentro de nós portanto vou repetir não atentando nós nas coisas que se vem mas nas que se não vem porque as que se vem são temporais e as que se não vem são eternas isso está em 2 Coríntios 4 18 para que quando Cristo vier ele alcance o status de filho crescido e maduro e seja herdeiro de Deus nessa ocasião ele terá um corpo espiritual não mais limitado por tempo e espaço por essa razão é que devemos buscar as coisas lá do alto e pensar nelas louvado seja o Senhor Música Música Legenda Adriana Zanotto